Bom, isso aqui é um modelo básico pronto, que eu vou deixar aqui para você fazer um download. E só para você ter uma ideia, eu vou falar rapidamente que cada parte é essa. Você pode deixar ou não essa divisão, deve apagar e adaptar de acordo com a sua necessidade, tá bom? Você vai colocar o plano de aula aqui, logo abaixo, data, tá? E vai identificar o seu plano de aula, né? Dizer o nome da escola, o nome do professor. Isso aqui é caso você seja um estagiário, você está fazendo prática de ensino e deseja, vai fazer sua regência, tá? Aqui você vai colocar estágio, né? Sou do estágio, aluno, estagiário, aí põe o nome, tá? Ou professor estagiário. Colocar o nome da disciplina, o ano, a turma, né? Aqui o ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano do fundamental, do médio, né? Da educação infantil, e assim vai. É, turma, se tiver divisão de turma, o período, manhã, tarde, noite, então horário, se você desejar, tá legal? O tema, o tema específico a ser desenvolvido, o conceito fundamental, a referência principal do seu conteúdo, e aí você coloca. Objetivos, importante, é o objetivo a serem alcançados pelos alunos, tá? Quem vão ser objetos da sua avaliação final da aula, tá certo? Objetivo geral, projeto, resultado geral relativo à execução dos conteúdos e procedimentos. Então vai ser um objetivo geral para cada aula. E dependendo, pode ter dois, três, quatro objetivos específicos, que é mais ou menos a divisão que a sua aula vai ter. Vamos imaginar que você vai ter 45 minutos de aula. Você vai dividir aí, talvez em períodos de 15 minutos. Ah, nos primeiros 15 minutos eu vou atingir esse objetivo, no segundo, né, quarto de hora, né, 15 minutos, você vai atingir esse, e no último esse. Sempre lembrando que é para os alunos. Então os alunos devem o quê? Tá? Começa-se sempre com verbos indicativos, né, de acordo com o nível. Pode ser de conhecimento, aplicação, solução de problemas. Então, os alunos devem o quê? Aí você começa. Associar, tá, 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 tá. Comparar números primos, não sei o quê, não sei o quê. Contrastar a evolução de anfíbios e... Sei lá, não sou de biologia, mas... Tô chutando aqui, tá? Contrastar a evolução de anfíbios e répteis. Tô chutando. Definir de acordo com o seu nível da aula. Definir, às vezes, você quer chegar, ó, definir o conceito de célula. Então, ao final da sua aula, o aluno precisa definir o conceito de célula, portanto, ele precisa elaborar isso de alguma forma. Tá legal? Escrever, diferenciar, distinguir, identificar, indicar, listar, nomear, assim vai. De aplicação. Calcular o resultado de propriedade, demonstrar a fórmula, tirar ou extrair o MMC, empregar o conceito de historicidade, estimar a quantidade de pessoas do mundo, dar um exemplo sobre problemas ambientais. E assim vai, ilustrar, localizar, medir, operar, desempenhar, sempre no indicativo. Nível de solução de problemas. Advogar, desafiar, escolher, compor, concluir, construir, criar, criticar, debater, decidir. Então, reparem que é bem mais elaborado esses verbos, tá? Então, você tem que ter muito cuidado ao usar, porque, de repente, você não vai ter tempo de fazer com que o aluno consiga atingir esse objetivo, tá? Então, tome cuidado. Bom, conteúdo. São os conteúdos programados para a aula organizados em tópicos. Desenvolvimento do tema. Descrição da abordagem teórica e prática do tema. Tá? Como é que você vai desenvolver. A sua metodologia, né? Como é que eu vou fazer isso e isso e isso. Depois, os alunos vão fazer isso e isso e isso. Então, você descreve rapidamente recursos didáticos, quadros, desenho, projetor, projetor multimídia, material concreto, filme, música e quadrinhos que você vai usar, tá? A avaliação pode ser realizada com diferentes propósitos. Pode ser diagnóstico, formativo ou somativo de acordo com a sua aula. Então, discriminar com base nos objetivos estabelecidos para a sua aula, tá? Respostas às perguntas que você fez ao final da aula, discussão do roteiro, a compreensão de se você for usar gravura, sei lá. É muito importante ter sempre, é muito importante ter sempre como você vai avaliar aquela aula. Principalmente se você for fazer um concurso, você vai apresentar, evidentemente, para um coordenador. Talvez não dê tempo de fazer isso em sala de aula, mas você tem que ter isso aqui planejado. Critérios adotados para a correção de atividades. É importante, se você puder. De repente não cabe aqui, vai caber só lá no seu plano de ensino, mas é importante, tá? Bibliografia. Indicar toda a bibliografia consultada para o planejamento da aula, dividindo entre básica e complementar. Então, num plano geral, você tem vários livros, mas na sua aula você vai usar um ou dois, ou no máximo três, e indicar um terceiro ou quarto para que seja complementar que o aluno estude. Legal? Então é só você fazer, tá aqui o link logo na primeira linha. Faça o download e bom uso. Até mais! Tchau, tchau!